Boa noite gente, vou fazer aqui um aipim com carne de sertão, eu deixei aqui ela de molho pra poder dessalgar né, aí eu vou cortar aqui ela um pouquinho e aí vou aferventar pra tirar um pouco mais o sal dela. Pessoal, aqui tem 500 gramas de carne, rola aqui, 500 gramas, acredite se quiser, um pouquinho só viu, isso aqui quando aferventar vai murchar, imagine, foi nessa aqui ó gente, comprei essa aqui ó, acho que é assim né, essa carne aqui, aqui é em Salvador tá amores, Salvador Bahia, não sei se tem no estado de vocês tá, a mais barata que tinha no atacarejo de Salvador Bahia, foi 25 reais o pacote dela. Agora vou começar botando logo aipim pra cozinhar, gente eu cozinho aipim na final de pressão porque é mais rápido e economiza gás e aqui tá congelado viu, eu congelo aipim pra durar né, se você deixar embaixo vai perder. aí maridinho compra uma quantidade boa e aí congelar, aí aqui eu botei uma quantidade boa de aipim ó, a quantidade que aqui a gente vai jantar e o que sobrar fica pro café da manhã. aí vou colocar água aqui, só pra cobrir, isso aí tem a mão, poderia deixar no fogão normal né, deixar fazer normal, mas na pressão é mais rápido e economiza né. gás tá muito caro, aqui em Salvador tá o olho da cara do João de Gás, tem lugares que na área nobre tá custando 115, 120 e na periferia vai depender do bairro até 105. botei o sal, vou levar aqui o fogo pessoal, cadê a tampa? tampa aqui, tenho que trocar, tenho que trocar isso aqui ó, eu esqueço de comprar toda vez, vou na rua. já tá na hora, já se aposentou há muito tempo, deixa eu pegar aqui gente, acender o fogão, rapidinho viu? botei aqui pessoal ó, aqui botei na boca grande pra poder ela ferver rápido, assim que ela ferver eu coloco na boca menor, aí vai ficar uns 5 a 6 minutinhos e desligo. agora eu vou vir pra cá, ó, cortar aqui essa cebola rápido, eu gosto muito de cebola viu gente, nossa, cebola na comida tem que ter, se não tiver, perde a graça. meu marido não gosta não viu, assim ele come, pouquinho, come pouco, aqui quando eu for fritar ali a charque, aí eu jogo a cebolinha, mas na hora aí botar no prato eu vou ter que tirar, vou ter que tirar a minha né, porque se botar tudo junto, no caso eu vou misturar normal na carne, mas quando for, coloca lá pra poder a gente jantar, ele vai catar a cebola, ele cata e deixa no cantinho. aqui dá tranquilo, porque é só eu que vou comer, aí agora aqui pessoal ó, cortar essa carne, essa faca eu amolei. vamos aqui rápido, ó, rapidinho, eu vou cortar assim gente, ó, em lado, em lado, como é tira né, cortar em tirinha, porque ela encolhe, vou tirar aqui essa gordurinha, é muita né, eu como gordura, mas é que tem muita né, vou tirar a metade, tá aqui ó, mesma coisa. olha aí, gente essa carne aqui é ponta de agulha, ela é um pouco dura essa carne, porque foi a mais barata que tinha no mercado né, as outras carne tá muito caro, nossa, só Jesus na calda, tá difícil pra comer carne aqui no Brasil, viu gente, tudo caro. tô deixando aqui ela ficar fina, ó, tá legal é amores peraí pessoal, eu vou lavar aqui minha mão, fi amor Oi mãe, mamãe tá gravando aqui filho, Daqui a pouco eu faço a sua massagem, viu? É meu gato, viu, gente? Ele deu a hora da massagem dele e começou a ficar doido. Gente, eu vou dar pausa aqui pra terminar de cortar carne, pra o vídeo não ficar muito comprido, aí eu já volto. Oi, gente, voltei. Acabou que eu botei a metade, pessoal. Quer dizer, tem menos da metade. Aqui deve ter 150 gramas, gente, de carne, ó. 150 gramas. O que sobrou aqui, ó, tá vendo? Sobrou. Aqui eu vou congelar, dividir, porque aqui eu faço feijão, né? Boto pra dar gosto no feijão. Aqui dá pra usar duas vezes no feijão. A não ser, claro, se eu for fazer uma feijoada, aí realmente essa quantidade toda, e talvez um pouco mais. Como vai ser um feijão normal, só com carne de sertão, calabresa, então dá pra mim fazer dois feijões aqui. Aí eu vou congelar. Colocar aqui logo, ó, pra vocês verem. Tá no saco. Outra porção. Pronto. Aí aqui eu congelo. Congelo, porque aí quando eu for tirar do congelador, não sobe mais, né? Não precisa subir. Faz um verão. Oi, gente. Voltei aqui, ó. O aipim, ó como ficou. Tá vendo? No ponto, pessoal. Molinho, ó pra aqui. Ó. Mole, mole, gente, ó. Show de bola. Tá no ponto. Parecendo até a aipim de restaurante, ó. Não ficou papudo. Às vezes passa do ponto, né? Aí agora eu vou fazer sabe o quê? Vou tentar ele continuar quentinho até a hora de eu for montar ali. Aqui, pessoal, aferventei a charque. Agora eu vou coar aqui. Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui, ó. Coar. E agora eu vou ligar aqui o fogo. Deixa eu pegar aqui o acendedor. Deixa eu ligar aqui rápido. Deixa eu botar o olhinho. Agora o frio vai sair pra poder jogar carne. Deixa eu aquecer. Deixa eu pegar aqui. Vamos, né, gente? Fritar aqui. Botar a cebola aqui de junto. Pra quando estiver no ponto, aí eu jogo. Vou botar aqui assim. Vou botar aqui rápido. Ai. Nossa. É tão gostoso comer charque, né, gente? Todo dia não pode, não, viu? Só que não é, né? É gordurosa. Eu tirei bastante a gordura delas, viu? Deixei um pouquinho só pra dar gosto. Porque se deixar ela pelada, fica sem gosto. Deixei um pouquinho só. Tá? Aí eu fiz. E se ela estiver boa, eu jogo aqui a cebola. Assim que chegar no final, eu volto, viu, gente? Não demora muito. Pois, gente, a carne, ó. Tá no ponto. Agora, cebolinha. não pode faltar. Comida pra mim tem que ter cebola, coentro. Mas, sabe, né, pessoal? Baiano é assim mesmo. Baiano gosta de tempero. Comida do baiano tem que ter coentro, tem que ter muita cebola. Estou de Salvador, Bahia, viu, gente? Ó. Ó o cheirinho, meu Deus, que cheiro gostoso. Gente, que cheiro maravilhoso que tá subindo da cebola, meu Deus. Ó o cheiro. muito bom. Bom, pessoal, agora eu vou abafar aqui uns cinco minutinhos. Enquanto eu boto o aipim na travessa. É o tempo que a cebola vai amourar um pouquinho só. Eu boto dela na... Deixa eu virar pra cá pra vocês verem, né? Pera aí. Trazer a... Pera aí, gente. Deixa eu botar pra cá agora. Vou pegar o... Pegar ali a panela de pressão. Tirar o aipim. Aipim já tá sujo. aqui, amores. É o gafo. Agora eu tiro aqui o aipim. Olha que maravilha. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem. Tirando aqui pra mim. Deixa eu arrumar aqui pra ficar bonitinho, né? Gente, esse aipim tá gostoso, viu? Nossa. O mercadinho aqui... Aipim dele é bom, viu? Dom velho que tem. Muito bom aipim desse senhor. tá? Deixa eu botar aqui. Virar assim, ó. Pronto. Esses últimos aqui, pessoal, ficou bem molinho, ó. Mas dá pra aproveitar. Não se perde nada. Aqui em casa não se perde nada. Tudo se aproveita. Ó, aqui, ó. Então tá pronto. Agora... Vamos à carne. Carne gostosa, viu? Nossa. Muito bom, viu? Deixa eu até sujar. Aliás, gente. O pirex ficou grande pra pouca carne. Apesar de que essa carne aqui dá pra ver comer normal e maridinho. Mas ficou, né? Pronto. Ficou ótimo ali. Bora, gente, ó. Hum? Maravilha. Hum? Shark com cebola. Maravilha. Tudo de bom. E aqui, ó. Aipim. Olha aí. Aipim com carne seca. Diretamente de Salvador, Bahia. boa noite pra vocês, tá? Tchau. Tchau.